Pombinha, pombinha! Salve, salve gatinha! Salve, salve rapaziada! Boa tarde, boa tarde! Depois de uma visita espetacular aqui no Hangar da TAM Viemos ver aí o... O avião do... O patrão do Renato Nos deu a oportunidade aí de filmarmos a cabine Vocês verão Tenho certeza que gostarão, bem legal Oportunidade aí única, né? Quantos que teriam... Essa oportunidade de entrar na cabine de um avião e... Tudo bem, mas vocês vão ter uma noção, né? Do que... Do que é a cabine do avião Aqui estamos no Jardim Aeroporto Vamos voltar para o centro Vim aqui só para fazer essa filmagem para vocês aí Porque eu acho que... São momentos únicos aí que eu tenho condição de... E aí tio, como é que está aí a direita aqui? O que é 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 Vai ver que nós te escuta Agradecer a todos vocês aí Por acompanhamento do canal Obrigado aí 203 mil inscritos Marca Fantastications Estamos indo para 15 milhões de acessos Vamos fazer aí 7 meses de canal São marcas expressivas Então já vai para 15 milhões de acessos Salve, Salve Gabriel Caralho, seu pai é a maior gente boa hein tio Parabéns aí pelo pai que você tem Olha lá, essas coisas aqui é foda E aí, vai morrer com a feijezinha porra Arrum... 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 Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Chatinha, tiozão! Seixeto toowene Racing Jozão! Seixeto toowene na Perra demais, muito! Aí na frente, fazer o que? Pelo corredor de ônibus fica fácil! Quero ver vir aqui no corredor! Vai! Pelo corredor de ônibus fica fácil! Vai estar lá com o corredor de ônibus, tio! Será que cai pra gente grande, brother? Pelo corredor de ônibus fica fácil! Pelo corredor de ônibus fica fácil! Pelo corredor de ônibus fica fácil! Corredor de ônibus fica fácil! Corredor de ônibus fica fácil! Vem aqui, tio! Corredor de ônibus fica fácil! Aqui é fácil! Aqui é fácil, tio! Não façam isso! É loucura! Fez ali só pra aparecer no filme, né? Fazer o quê? Apareceu! Deu pau no tiozão! Isso aí! Sem raspar pedaleira! Minha bandida é muito novinha pra ficar raspando pedaleirinha! E aí, tio! Você vai entrando pra direita sem dar seta, sem porra nenhuma! Espelhos recolhidos! Para que não prejudiquemos nenhum automóvel! Quebrando o seu espelho! Certo, mano? Xiii, maiquinha! Neste temz cima! Qu 양ciorá... Tratal tro ad发ada... Corredor de ônibus fica fácil! Navigando! Certo, eerste... É! P Santa cleitarirajecta! Trã polpa? Ai Deus Pai, puta que legal hein vai Opa 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 Se nós está, devemos todos e creta Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Salve, chave, meu brother. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Na boca, Bob.